Malti Já? Mãe E o filho Na boa Na boa Eu levo o maníbia top Hã? Assim eu levo o maníbia top Levo o que? Maníbia O que é que tu leva? Maníbia É Até ao invés de banir o bananinho Ele leva o Kha'Ziggs Hã? Mas já não era tão feliz Era era Ele está sempre a querer girar para o time Para o time? Para o time? Não Para o Kha'Ziggs Pô Tu estás surdo É sim Eles são bons jogadores Rek'Side Diamond 5 O que é isso? O TF Proteina 5 O que é isso? O Luciano Gol de 5 Os outros eram Silvas É isso Gigi Gigi eu não vou conseguir fazer nada do género Gigi É assim Nós temos 3 main A primeira coisa que... Nós temos que matar o Greg A nível 1 Toda a time tem que ir para o nível 1 Greg O que? Nós temos que matar o drag Do nível 1 todos O que? Marmel, depois dá-me um ataque speed Da tua propriedade Sim, eu gosto de dar Não devias ter trazido o mundo? O TF é main E o reg sai mais ou menos Porquê que não devia ter trazido o mundo? As pessoas já jogaram ranks Com aquilo que tu diz Tu não sabes jogar com o Nunu Nunca cancela Tu nem sequer cancela-as um ulti Eu já cancela A primeira vez que eu joguei o Nunu Com paizónia E ativei a turn É a esperma desta puta Esse foi no One 4 All Ou uma cena Acho que não foi Eu não sei porque eu pensava que se desse Era a boa opção Não acho Ou foi no Nunu No jogo normal Mas supostamente devias dar Tipo acho que devias fazer Esse update ao Nunu Era verdade Ficava a boa opção Ficava O ulti da Morgan Já Por acaso Já Tenho muitos champions Inclusos o ulti E eles não param O Nunu É o único que tem que parar Ué Olha Porquê que eu invulho aqui? Poder? Poder? Será o que? Não Bzinga Minha Que chão! Que chão, mano Poder desganhar este chão É 7 e 52 Tem aí meu pisar Meu Neckta Que chão! Meu neckta Uhhh Uiii Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Eu não estava falando assim É sério? Coisa é sério? Por que esse gajo está todo aqui no bote? Por que eles estão em torno de algo? Por que eles fazem ganks? Por que eles fazem ganks? Olha aqui Por que eles estão fazendo ganks? Não Eu não sei que eu sabia, eu sabia que ele estava jogando com 25 mil euros Vamos ver se você está Eu não tinha usado um TP atual Ele não conseguiu O que é que é o perro que acabou a avião? Em meio! Não tem ulti! Já foi bom, já foi bom!. Ah, não tem! Já tem ulti Vamos bot Eu vou morrer, eu só vou formar isso O TF tem teleporte e tem ulti Ok É que ele paga uns rancos e vai-se com o Nuno que não paga os sintomas de rei Não, a cena é que eles têm um raios O rei que só tem um... O Darius não tem LTP mas o Twitter tem Não tem um raios 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 E o TF não tem... Não tem teleporte Não tem um raios Eu posso botar um? Sim Ah... Ah... O TF está aí O TF está aí Não tem um raios Não tem um raios Guarda aqui, guarda aqui Vá lá Vá lá Já tem um raios Já tem um raios Eu li as raios Só que pensei que já tinha lorado Porque ela não dá mais feio Só que temeram 7.5 e agora tem um tal Eu acabei a dar os anomes mais 20 Ei... Tá sério? Este colega meu é uma Rafa É um farm double team WTF? Não vale, pena Ana A gente morre aqui os dois Olha aqui Eles já caem até fazer... A gente já cae... Obrigado A gente já cae... A gente já cae... A gente já cae... O que? O que? O que é isso? Eu sei... Por instantes Eu dei o grave Depois deixei de ver... Tá fácil Um bom dano com ele Tanto à espera de 17 segundos Já vamos em cima dele Eu tenho que ir Aqui está uma pinga nossa... Você pode entrar por aqui Eu queria entrar aqui Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir F*** isso Não quero ir Ai meu Deus... Este jogo está me a pôr tão frustrado Não tem nenhum Rekzai, vem lá, vem lá, vem lá o Rekzai Rekzai Não tem nenhum Ai, meu Deus Estou em mim Com sorte Com sorte Com sorte Ainda chega aqui a dizer Como TP ou o Dario O Dario nem tem TP Mas o consorte ainda vem aqui Estou em mim Eu agora estava a me ensinar há muito tempo Onde é que ele passou Está aqui, ele está no mid Não vai, não vai Não vai Não vai, não vai O que o Dario está aí, espera aí Cuidado Cuidado, porque ele não vai Eu estou aí, eu estou aí, eu estou aí Sai daí, sai daí Ah, camp Doente aí Ataca, guarda, ataca Ah Não importa Não importa Não importa Eu não tenho nenhum Tem que ir Ah, tem que ir Tem que ir Tem que ir Isso vai ser Tá mesmo Boca Como Então O Como é que vai estar ali? Olha, eu vou aí, por que é? Eu gosto de deixar isso Não sei, mas isto, ele está aqui Não sei, mas isto, ele está aqui Olha, o Garius está fora Você não percebeu o que eles querem? Não, não se preocupe para fazer Tuval, vamos as duas todas Temos que tuval Ah, ataque a Darya, já Darya, brilhou então Não sei se conseguimos este peligro Ah, conseguimos Conseguimos Tantos Vamos lá Estou aqui bem? Será que estudo? Ninguém? Vamos lá É, foi buscar o... O dele Merda, agora que fiz malas compras Vamos comprar botas Olha o Dornos, então ninguém vai em mim Me deixaram muito sozinho Sim Bote Eu vou bot Vou só puxar um bocado o top Posso, puxar o top Sim Eu tenho Ignite e Elt Vou botar dois neles Me acima de me O que é? Ele está a습니까 Ele está a venta Vamos lá no mini barão Guardes aqui Não tenho guardes, eu meti aqui no nosso Oh shit Ih merda Tem tudo do lado eu hoje Eles têm um guarde ali do lado também Eu não tenho um guarda, eu vejo o cara Podemos tentar fazer o Eu vou no pé Eu vou no pé, não estão aí todos Minterna 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 Não sei se Não tem nada Não vai Vai transformar, vai lá Vamos, vamos, vamos Foda-se, puta verdade Sai, 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 sai Mas é engraçado, é que eu passo a sweeper e não tem wards Eu passo e arranjo sempre uma Mas sempre uma Estão por todo o banho Deixitos Eles estão a ocupar wards fora dos arbustos Oh, como é que o gajo já está aqui, meu? Eu mato Ele tem o varme Eu espero que o mato Este é o jogo que se eu ganhar, eu vou dizer easy game Ah, eu estou mesmo a falar, a sério Ah, amigo Eu vou amigo Pode ir, pode ir O reiki sai para começar o varão Mas é que ele é o reiki Eu tenho demasiado movimento de speed, não é mais Atenção, busquem aí para volta E Darius Atenção, busquem aí para volta E Darius Ou vocês já morreram Ou destrói então Destrói então Destrói então Ficou bem Mateo, só Atenção 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 Estou para cima Ui, são lindos Acho que estás dando Não sei Não sei Não sei Ah, corta o ptp Ah, corta o ptp Mas os cuidadosos querem morrer, não sei Tu Tu, pessoal Tu Sem Não sei 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 o que está falando? por aí não não isso Tive o quad Não vai ter um quadrê E o que é aquela cena a dizer, hum, hum, um som do mapa? É isso? É quando eu apanho aquela cena? Não é nada. Ah, vamos jogar a torre do bot, será? Desta. Vai aparecer aqui. Todo mundo. Oh, merda. Eu vou dar volta. Cuidado, está tudo em excesso. Ui! 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 Destrói-me a todos. Manda-me a lanterna. O que é que faz aí dentro? Não vai, corte-me. Estão descansando. Foda-me. Mas eu posso fazer lá o quê? Ah, mesmo a sério? Eu fui curar o meu Lord e peguei quatro sangueiras. E tu foste atrás. E a culpa não é minha. Tu morres porque foste atrás. É verdade. Não vai. Está bem? Não vai. Não vai. Não vai. Contra-me. Estamos no jogo. Estou... O que é isso? Eu vou embora daqui. Puxa a toda. Não puxo nada. Está aí para aqui o voce e nem o voce. Não, está. Estão dois meiros e eu mordo. Parece que estamos assim... Eu sei, tens que puxar Usa sim, o vergonho todo Olha Ou, olha, o pé que sai usou o OT pra aí Pois Eu errei? Ah! Não! Ah, aluti da merda! Viste-te a brinquear? Mataste a cabra? Obrigada F***-se O OT é fredo, vai rápido Está mal, Corky Eu não consigo apanhar Com o meu quê? Ele está sempre bem ao alcance Por que estamos só quatro? Andrei, morreis como? Isso! Morri por quê? Querem falar? F***-se 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 Corky, 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 Corky What the f***, por que ele fez tão grande? O que? F***-se F***-se Já fui F***-se 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 F****-se F***-se São as pequenas cenas se não estão canchando F***-se Estão a supermer vantos da ruína se não conseguimos levar Oh, não estou com a chance Não estou com a chance O que você está indo? Achei 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 Você está com a chance Vamos lá, campeão 1 5 2 4 5 5 5 5 5 5 Mãe meu colegas, eu não tinha O que está no vento? 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 Estava com B ali, mano Ai, eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Quebra, eu vou sair daqui Não consigo, não consigo, não consigo Não consigo Não consigo Este bar não precisa de um nerf, por amor de Deus Quem? Este bar não... Já ouviu o que este faz aos minis? Oh, isto é o que, meu? O que é do barco? É para eu ir buscar a lupa Eu não quero comer um, calma Agora que eu tenho isto, não é? Olha o Drake, lá 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 O que é do barco? É para eu ir buscar a lupa Eeei... O que é do barco? Eeei... Eeei... Eu não estou a andar, velho É uma da boca É um cara Não tem blue, não tem nada, é um cara só Olha a mesa a puxar Não, mas foi a cena dela. É? Não, mas foi a cena dela. Não, mas foi a cena dela. É? Não. Lá vem o pessoal. Lá vem o pessoal. Lá vem o pessoal. Vai, eu vou ficar com esse do outro. Não querem puxar. É. Ok. Não podemos puxar muito mesmo. Ah, aliás, não podemos puxar nada. Olha aqui o rex sai. Está aqui a twisted effect também. Oh meu deus. Quase. Por que é que vocês estão puxando? Devido a... Só criou o blue, mas nada. Só criou o ninho. Ah, o caralho. Oh, o caralho cara. Eu vou e-po-po. Eu vou e-po. Fá, uá, mata essa cabra, da menúja, champion 450 de movimento espelho É bom flush, bom flush Não sei, mas eu vou puxar muito O Darius chega daqui, Anand, tá aqui o Darius O Darius está no top Ah, não tem TP O TP está ali pra cá Alguém que vai defender o top Eu vou, eu vou Eu vou, eu posso ir Não, eu vou, eu vou Eu estou indo, eu estou indo Eu estou indo Tem ainda que vai Mas orado Mas são muitos ou eu a outro não? Fá, só, macrão Você não tem dificuldade Obrigado Ai, 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 ai Tá, aqui a Lyona e o Kurs, então he praia já Eu vou sair daqui Sim, eu vejo Eu tenho minhas 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 Ele está, dá uma boa Eu não tenho uma dança aqui Eu não tenho uma dança Ah, e o André? Está fácil que eu vejo Não, não Ele deve ter Blaster e Espada É na boa Eu não tenho tanto movimento de peso Eu tenho botas de... Ele tem 448 Ele tem mais que eu Eu tenho as botas de movilizar E ele tem aquele speed sale Eu vou lá para o ar de ir morrer provavelmente Eu consigo fazer... eu consigo matar Eu vou todos todos Bora todos Tchau Ah eles estão lá dentro Foco, foco, foco Foco, foco, foco É exatamente É o bar Exato É isso É isso É isso Eu roubaste uma quadra Olha, querias morrer para ele Puxa, puxa, não Vá, faça o bar Não vamos Marmel, porquê que vais B? Porquê que eu estou morrendo com ele? Não sei, mas eu tenho feito em... Há um Não sei, mas eu tenho feito em... E depois vai sair daí O Master é a ser o que faz o Dias Quato 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 Eu consigo saltar até lá dentro Eu vou, eu vou, eu vou Eu consigo dar para a lanterna Então eu salto e tudo a lanterna não consigo Salta no top Por que ele está jogando aqui? Ele deveria estar aí Então eu estou mexendo Puxa essa duque e bate aí Vai para a base, moleque Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Foto riscou lá Mas a entrada no Drake e a saída até lá Consegui tipo Provocar algum estúdio Dentro só o Nets Entenda as duas seguras Tem que ter as pisas Viu também já Mas ainda não é igual Eu vou esperar É de lá? É aquelas que vocês falaram Já Está complicado Não peço, gajo É confortável Com o teclado da parte O teclado é PC, é? É PC Nunca vi tal tipo Não é? Não é? Não é? É só Ex-Port É bem melhor agora Não é? Não é? Não é? É... Três... Vamos lá Não é? Vamos lá Já foi Já foi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai vclar É bem É bem É bem É bem É bem Vamos embora puxar a bota então Ninguém fica a lutar, ninguém luta Agora faz bota Eles vão vir para a bota A maior parte deles vai vir para aqui Ia Se sentou O que é? O que é? O que é? O que é? O que é André? O que é? O que é? O que é isso? Eu acho que eu estou com o seu acerto Eu estou com o meu irmão Estou com todos tanques Era topista que eu agora agora transformar-se O que é que é que eu estou com o meu irmão? Estou com o meu irmão Eu vou ser entusado por mim Já morreu Vou morar mais transformar Não Não Eu vou morar mais transformar-se Não tem bala Alguém tem bala Alguém tem bala Alguém tem bala Vai lá corte Mais para a sua terceira Vamos lá Não é aquela dano meu Não tem isso Não tem isso Mãe tem bala O que é isso? Deixem o hordos por caminho Não tem, esta porcaria de saxton agora só dá para o 3 Um minuto para o buraco Deixem o hordos 40 segundos 20 segundos A minuto para o bar Mas não quero que acho Eles vão botar todos, nós só vamos botar todos e eles vão botar para 60 botas. Não, nós vamos precisar de todos para fightar no botão. Vamos lá, vamos lá, o que eu tenho aqui? Só que eu não tenho aqui a Dashman. Eu não posso mover, eu não posso dar. Eu não tenho aqui a Dashman. Não, eu tenho aqui a Dashman. Não, eu tenho aqui a Dashman. Não temos nenhum TP. Eu tenho o teleporte. Eu tenho. Está bem, está bem. Eu tenho o teleporte. Não é aqui. Pessoal, temos que ganhar terrenos. Vamos subir para o... Oh, 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 oh. Strike. Também dá para ir, dá para irmos todos. Wow, wow. Continua a subir, continua a subir. Vamos defender o bot. O que quer dizer? Vamos ao Baron e deixamos ir. Vamos, vamos, Baron, rápido. A ver o que é que isto dá. Se tivermos que perder... Deixa o Orph. Se tivermos que perder, perdemos. Vai, 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 vai. Esta é tão boa ideia. Eu tenho medo, eu tenho medo Vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar Minions 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 Oh, boot, vocês viram o tempo desta merda A face Vocês também, eu tenho medo Acabamos o jogo Acabamos, olha o vídeo Eu dou um 2 O que é que eu quero? O que é que eu quero? Acabar, acabar, acabar Ignora Ah, boa Vai, eu tenho medo E a ficha Não Não É sim possível Eu falei que é a diferença entre o time ranked e o time ranked E o time ranked E o time ranked Oh meu Deus, que horror! Sou muito bem! Olha Vargas! Eu preciso comer! Eu preciso comer! O que está a ver, meu irmão? Eu também para jantar! Eu também para jantar! Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! User disconnected from your channel. Eu tenho jantar!